Ok, puxa Música 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 Muita gente pergunta como compra Bang E eu vou explicar agora da maneira mais fácil possível Bro, pra você comprar o Bang é só ir no primeiro Link da descrição, que aí vai entrar no site Da Bang, onde vai ter vários e vários Sabores, inclusive esse que eu tô tomando aqui Que é muito gostoso, é o meu favorito, vai, confesso Eu gosto de todos, mas eu tenho o meu favoritinho aqui Música Música E também segue a Bang e o CEO Da Bang lá no Instagram, que eles postam Várias coisas, várias novidades legais E vários vídeos legais também, então é muito legal seguir eles lá Então é basicamente isso, entrou no primeiro Link da descrição, usou meu código de desconto Que é esse que tá aparecendo aqui em cima, pra você ter Um descontinho, todo mundo gosta de um descontinho E é nóis, tamo junto, valeu Bang por ser a nossa patrocinadora E... Música Música Esse aqui é muito bom Música Gente, vou mandar mensagem pro Anonyme agora Minha Reni já tacou muito, do nada O Henrique tá segurando a porta ainda A gente não sabe se eles nem tão aí Se eles foram embora Faz um tempinho que a gente tá aqui Música Música Tá escutando, real Então eles tão aqui ainda Só tem a gente na casa Vou mandar mensagem, vou mandar mensagem Já era pra eu ter mandado faz tempo Mas minha Reni já tacou muito Eu não consegui Anonyme, deixa eu te falar uma coisa A gente quer entender o que a gente faz A gente não sabe qual que é o parâmetro da boneca maldita Se ela pega, se ela vai pra cima Tem como a gente ter uma base A gente precisa saber o que a gente faz A gente tá trancado aqui Mano, mandei Mano, logo arrastei que a gente tava trancado Mas a... Mas ele sabe né? Ele viu a gente correndo Assim, falar ou não falar Ele viu Eu vou abrir também Mas eu não tô entendendo o que que é esses barulhos Só isso, tipo assim Mas eu tô escutando Acabei de mandar, mandei nesse segundo Quer tentar abrir a porta? Fica de olho no meu celular ainda, tá? Chega alguma mensagem Cuidado Mas abre na manhã Pode abrir, pode abrir, pode abrir Pode abrir, pode abrir, pode abrir Olha isso, gente Olha isso Olha isso Cê viu? Eu vi A mão Gente... Tem alguém aí? Mano, foi a coisa mais assustadora que eu já vi Foi muito... Foi muito assustador Cês vão ter que ver no vídeo Juro Tinha uma mão na porta assim Tinha uma mão na porta E na hora que a gente abriu A mão sumiu assim Tipo... Sabe aqueles bagulho creepy Que cê vê... De noite Eu vou segurar aqui Mano, silêncio Relaxa Deixa a porta aberta Cuidado que ele deve tá aí, né? Mano Hã? Eu tô com medo? Essa porta tá tipo se mexendo também Vem pra cá, Ju Pera, segura Pera Segura Segura Cês viram ou não? Não Segura A boneca Segura Fui a boneca Fui a boneca Fui a boneca Segura Segura Fui a boneca Caraca, tomei muito susto Juro dos dois lados Ele mandou mensagem Ele mandou mensagem Mano Olha o meu cabelo Respondeu, respondeu Silêncio, silêncio Vocês me desobedeceram Eu disse para ficar na sala E quando eu cheguei Nenhum de vocês estava na sala Nenhum Tá Mas era isso o que? Será que ele ia dar uma dica? A gente não sabia A gente não sabia da boneca maldita Esse que é o problema Como que a gente vai ficar na sala? Pagando a sorte? Pagando pra ver? Eu que não vou ficar lá Mano, eu quero sair daqui agora Tô com medo, juro Fiquei com muito medo É que vocês não viram agora A gente tá mais seguro aqui Mas a gente não pode ficar aqui, né? Penalti os regras do anônimo A gente não pode ficar aqui Você tá falando que a gente já desobedeceu Só que eu vou ficar com o celular no bolso Que a gente se tranca de novo A gente vê o que dá Vamos ter que sair Pode abrir? Abre de boa Mano, olha isso Tá vendo? Uhum Ele tá lá dentro Ele tá lá dentro Vamos descer Vamos, gente Vem 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 Ele correu Sai Vou jogar Vem cá no ônibus Lá Tá comigo Cuidado Henrique Fica Henrique Fica Henrique Não vem João João Tá comigo Quase 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 que ele me pega Cuidado aí João A boneca Eu não sei se a boneca pega Sai Sai Tô com a boneca Tô com a boneca Tô com ela Tô com os dois Me ajuda, me ajuda Eles vão me cercar Me ajuda Turi Bate no anônimo Turi Sai correndo João Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Mano Sobe Sobe Mano Ele tá vendo que o negócio Bate de novo e ele tá chegando Tá chegando Senta com a sala Senta com a sala Senta com a sala Mano Mano Mas o anônimo tá aqui Só tacar a boneca Antes eles com a boneca Do que eles com o anônimo Tô muito cansado Gente, eu vi um negócio Eu não sei se pegou na câmera O anônimo tava camufada Perto da cozinha E aí a boneca também Segura Segura, segura Não deixa Quando eu olhei na porta da sala A porta tava abrindo e fechando Só que os dois não tavam lá Sério? Mano, a boneca tava na cozinha E o anônimo tava tipo com ela Com uma almofada na mão Eu tava fugindo dos dois Aí eu olhei na porta A porta abriu e fechou Eu falei a porta Quando eu olhei pra trás Tavam os dois atrás de mim Foi agora Foi agora Faz nem um minuto atrás Foi literalmente agora Eu não sei se eu consegui pegar em vídeo Sabe? Porque eu não sei se tava me gravando Ou se eu tava gravando tipo diferente Meu Deus Mano, hoje tá dando muito medo Tá falando assim Vamos valorizar Abre e joga Qual é que eu sou aí? Põe as costas Tem alguém? Nada Ninguém Abre e fecha Oi Sobe batendo alguma coisa Só quero ver saber quem é Vai de boa Vai de boa Mano, acho que eu vi um vulto só Foi de uma mão Abre vai de boa O Turing O Turing Não vem Turing Não vem Turing Desce Desce Eu tô sozinho Eu tô sozinho Não tá não Eu falei Para de ser burro mano Eu falei E o Henrique? Mano, o Turing quase foi pegar agora O André meu não te pegou porque ele não quis Quem é? Segura Não abre Não abre O Henrique? Não abre Não é o Henrique Sem falar nada Mano, eu tô muito assustado Mano, eu vi coisa no banheiro Deixa, deixa Eu vi um vulto no banheiro agora Tira o banheiro? Tô falando sério, acabei de ver Acabei de ver Olha esse negócio balançando Se tem alguém aqui dentro de vez A gente vai estar zero seguro Eu vou lá Mano, eu vou Eu vou ter que ir, não tenho o que fazer Calma Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem? Zero Mano, esse negócio balançando Vamos ter que... Abre de novo Abre de novo de Levasse Vai Vai, 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 vai De quebras O Anônimo Fecha! A cara dele tava aí Não sei o que a gente faz Mano, segura Só segura Ele só tá bravo Porque a gente desobedeceu Mano, o Anônimo tava aí agora Cuidado, bicho Se machucou? Não Tá bem? Não, não Mano, fechou na cara dele Fechou na cara dele Eu não consegui gravar Caraca Ele tava bem atrás de você, mano Ele tava escondido Mano, fechou bem na sua cara Bem na sua cara Caraca, eu achei que você ia se machucar Tá bem Não, não Tá suave Caraca, que susto Segura, segura essa porta Segura essa porta Mano, minha reliche tá na cana Vamos dar uma segurada A gente vai ter que dar uma segurada Minha reliche eu não tô conseguindo O Anônimo acabou de mandar uma mensagem Desce Desce Só desce Desce Mas ele tá lá embaixo? Olha aqui Olha aqui Desce Vamos ver Caraca Caraca Só desce Não sei Mano, ele tá lá embaixo Acabei de ver Acabei de ver Eu vi, eu vi o pé Tá ele agora Oxe, eles tão brigando Calma, não tão brigando não Eles tão se empurrando assim Acho que não Mano, vem pra aí Vem pra cá, vem pra cá Tá tudo escuro Eles tão aqui, ó Calma Olha aqui na câmera Mano, pode ser uma armadilha Sai daí, Henrique Pode Ele quer tirar alguma coisa Oxe O quê? Jogou na piscina Sai daí, pode ser uma armadilha Pode ser uma armadilha mesmo assim 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 Ele foi embora Ele foi embora Mano, sai daqui Vamos subir Dane-se Dane-se, vamos ficar aqui não Vem, vem gente Vem gente Tá muito bizarro isso aqui Tá muito estranho isso aqui Mano, aqui Vem gente